Acabando com a mente de todos os emocionados de plantão Então pega a visão E o Matagal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de Ico Ontem a noite eu trobei ela no Mandela Falou pra mim que é a ironia do destino Só que o pai dela é um policia equivocado Não gosta de mim, me julgou pelas tatuagens Ontem a noite eu trobei ele no enquadro Falou pra mim que eu tava mó breque, mó chave Tirando de giro dentro da comunidade E o Matagal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de Ico Ontem a noite eu trobei ela no Mandela Falou pra mim que é a ironia do destino E o Matagal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de Ico Ontem a noite eu trobei ela no Mandela Falou pra mim que é a ironia do destino Falou pra mim que é a ironia do destino E o Matagal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de Ico E o Matagal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de Ico E o pai dela é um polícia equivocado Não gosta de mim, me julgou pelas tatuagens Ontem a noite ele me trombou no quadro Falou pra mim que eu tava mó breque no chave Tirando de giro dentro da comunidade E o Matagal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de Ico Ontem a noite eu trobei ela no Mandela Falou pra mim que é a ironia do destino E o Matagal do outro lado da favela Fica a cem metros do condomínio de Ico Ontem a noite eu trobei ela no Mandela Falou pra mim que é a ironia do destino Falou pra mim que é a ironia do destino DJ Pedro Boladão Fiquem funk insano Jogar tão caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrado